A ferro e fogo não dá, por tanta indiferença... É isso mesmo, TV? Quem é esse cara aí? Olha, esse é Zezé de Camargo. Zezé de Camargo? Zezé de Camargo. Os sonhos da gente, desde que essa dupla iniciou, eu sou fã dessa dupla, né? Henrique Renner, João Paulo Daniel na época, Leandro Leonardo. Então são grandes nomes que marcou aquela época e marcam até hoje, né? Então era um sonho, só que antes, naquela época, ele nunca imaginou que pudesse trazer eles aqui. Então o Henrique Renner já veio e agora, dia 21 de dezembro, se deu o Zezé de Camargo em Paraíso das Águas. Puxa vida, hein? Olha, eu cheguei a me arrepiar aqui agora, colocando aqui, olha, porque tem um ouvinte nosso aqui, o seu João Matheus, que deve estar lá ouvindo a gente, ele vem lá, ele mora lá para a saída para o cemitério, ele vem todas as vezes aqui lá no Sonho Meu 2 e ele vem a pé aqui na rádio quase todos os dias pedir a música Flores em Vida do Zezé de Camargo e eu tenho certeza que ele vai estar lá, o primeirão da fila, né? Eita, prefeito, então Zezé de Camargo vai estar aqui, é um trabalho que ele faz, prefeito? Eles tinham separados, né? E agora ele faz um trabalho sempre sozinho, que é uma... Esses shows que eles fazem, porque aí também é uma economia maior para que depois foi possível comprar, é, adquiri-los, né? Adquiri-los, esse show para Paraíso, né, prefeito? É, o Luciano hoje está cantando gospel, né, a mãe dele pediu para ele cantar uma música gospel e ele cantou e gostou, e aí continuou, né, mas... Que pena que ele... Ótimo que ele está cantando gospel, mas que pena que os dois não estão juntos sempre fazendo show assim, né? Seria um prazer maior ter os dois aqui, né, mas como cada um segue a sua vinda, né? Sim. Diz que eles estão... Quando aparece um show gospel que esteve em Dourados os dois, é porque já tinha contrato anteriormente, né? Já era contrato feito e por isso que eles ainda, alguns contratos, eles são obrigados a se apresentarem. Mas no caso... Mas Zezé de Camargo é Zezé de Camargo, né, prefeito? É, e vai estar aqui em Sineu, será dia 21 de dezembro. Eu espero todo o Parais das Águas e região lá presente para a gente fazer uma grande noite, um grande show, que pelo menos ao meu ver, vai ser um grande show e é um sonho que eu tenho de ver o Zezé de Camargo cantar aqui em Parais das Águas. Que maravilha! E o secretário aprovou a ideia? Ah, pelo menos, assim, aparentemente aprovou. E aí, secretário, que showzaço que vai ser, hein? Ah, com certeza, né, Brito? Um show muito bem esperado. Da nossa época, né, Zezé de Camargo, Luciano, como o prefeito disse, João Paulo Daniel, Leonardo, né? Então, Eduardo Costa, são todos shows voltados à nossa cultura, né? Sim. É, paulista, que eu sou paulista, a nossa cultura é matogrossense, então, com certeza vai ser um show muito agradável, um show que vai trazer muita gente, principalmente nessa faixa etária de idades aí dos 30, 40, 50, 60 anos de idade, né? A juventude também, que adora, a gente vê que eles escutam as músicas do Zezé de Camargo colocadas no TikTok hoje da vida, né? Sim. E aí, depois... E aí... E aí, depois... E aí, depois... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto